oi e aí sim mas tudo bem com vocês aqui em falar bem vindo a mais um vídeo do canal de hoje é para ter saído na segunda-feira mas eu tava meio sem ideias do que construir então resolvi lançar esse vídeo aqui na terça para vocês e é um apartamento é apartamento de um fotógrafo de quem vocês quiserem na verdade né já faz um tempo que eu não trago apartamento aqui para o canal então resolvi trazer esse acho que ficou bem legal eu gostei bastante de como ele ficou imobiliado né tudo mais a pegada desse vídeo também gostei bastante de como eu filmei ele né de como eu gravei ele no caso eu acho que ficou uma coisa mais parada assim mais limpa né espero que vocês gostem desse formato que eu vou tentar manter tá bom vamos ver o que mais um aviso que você já devem tá vendo aí eu tô usando conteúdo personalizado mas não se assustem é apenas papel de parede tá bom então estou usando apenas papel de parede de conteúdo personalizado e vocês podem trocar caso vocês não tem aí no jogo de vocês tá bom lembrando que essa decoração é desse apartamento vai dar para dar um uso aqui na descrição do meu do vídeo tá bom ou então esse apartamento ele era para ser de um fotógrafo né fez um estúdiozinho ali no final do vídeo então ele é meio descolado meio moderno né meio branco e preto assim tem alguns tons de cores nos quartos mais né e é isso eu gostei bastante escolhi um apartamento que tem bastante janela né até onde início não foi proposital mas quando eu vi que o apartamento era assim achei que ficou bem legal né tem bastante janela assim em basicamente uma parede inteira do apartamento tem só já só tem janela né então eu gostei bastante disso também é a construção da decoração desse apartamento né todo assim vídeo bruto com uma hora e alguma coisa bom então vocês também no vídeo aí de 13 minutos talvez né então é mais ou menos esse o tanto que eu diminui o vídeo né de uma hora e pouco para 13 minutos ela talvez tenha ficado um pouco lento ainda mas eu gostei do resultado que ficou assim eu acho que dá para ver bem a decoração né caso vocês queiram e dá para sentir também essa vibe da gravação que eu fiz que se eu tivesse feito mais rápido talvez tivesse perdido o sentido de como eu gravei as coisas né aqui nessa parte mais parada assim mais contemplativa do cômodo em si né e eu vou ler os comentários nosso último vídeo lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo deixe seu like se inscreva no canal caso você seja novo vai ver as outras playlists aqui do canal também me segue lá no instagram que é robagamesims e por lá tem conteúdo exclusivo faço enquetes outras coisas mais tá bom e é isso seja membro do canal também tem várias vantagens três níveis diferentes né caso você não tenha condições do segundo nível terceiro nível tem o primeiro nível que é mais barato tá bom deixa eu ver o que mais eu vou ler os comentários nosso último vídeo que foi o vídeo do loft né de fotógrafo também tudo mais e acho que esse vai ser o último vídeo focado nessa nesse pacote de objetos né até porque eu estou gravando esse dia no vídeo que foi anunciado que amanhã no caso hoje né que você está assistindo saiu trailer ou algumas informações do novo pacote de jogo reino da magia né que é como eu estou chamando que em inglês é eu não sei o nome agora mas é mais ou menos traduzindo literalmente para reino da magia não sabemos como vai ficar em português eu acredito que vai ficar rindo da magia também e eu espero que tenha saído coisas boas você me segue lá no instagram provavelmente você já sabe a minha opinião porque o trailer saiu meio que 12 horas eu acredito se for no trailer mesmo acabei esquecendo agora vai sair meio dia né eu acho que é trailer sim mas enfim é vocês vão estar sabendo a minha opinião primeiro lá no instagram né e eu vou passar no youtube assim que eu consegui tá bom então é isso deixa eu ler os comentários não vou ficar falando aqui até sei que horas a giovanna aqui não comentou que o loft ficou lindo ela achou a ideia da casa inicial com um pacote muito legal speed sims comentou que ele amou muito essa casa né no caso loft a sofia mitchell acho que é assim que se fala é comentou beijos da noruega né que ela adorou o vídeo então beijos para a noruega eu amo noruega já vi vários vídeos sobre a noruega e mas enfim né eu amo muito a noruega e eu fico feliz que você tenha gostado do vídeo tá bom Gabriel Torres comentou que meu deus do céu né esse loft ficou muito perfeito que ele amou os objetos novos e principalmente as janelas e que realmente deveria ter vindo mais objetos na opinião dele né então é ele comentou lá no vídeo e muito obrigado pelo seu comentário tá bom a linha comentou que ela tá ficando sem palavras para elogiar caso você esteja ficando sem palavras para elogiar os vídeos do canal é só colocar incrível arrasou maravilhoso não é brincadeira mas enfim né fica feliz que você tem gostado da construção a julia eduarda p.p. comentou que casa que casa meus amigos que causa então quer dizer que ela gostou né a jessica com k comentou que nossa que ela amou né parabéns que eu sou muito incrível por ter construído essa casa né então eu fico feliz que você tenha gostado da construção né o fosquei comentou que a casa ficou linda e que quando ele tivesse molhos o suficiente ele vai mudar pra lá né então que bom que vocês estão jogando com as casas eu fico feliz vamos ver aqui a daiane slittering que não vou saber falar o nome agora desculpe de novo ela comentou construir e decorar casas e cômodos com os objetos do próprio jogo é um é um grande desafio né porque a maioria dos móveis tem cores horríveis e que ela bate muita palma para quem tem vontade e que ela queria que tivesse uma estátua minha né porque eu faço isso e dela ter gostado muito da construção e ela disse que eu li o nome dela errado e provavelmente eu li seu nome errado de novo mas enfim na vida né a Marcia Matias comentou que ela amou demais né ficou lindo é Ana Lidia Ana Lidia Ana Lidia Ana Lidia eu não vou saber desse nome desculpe play comentou que ela amou loft né muito lindo e parabéns por essa construção manda beijos beijos pra você Anitta meira comentou que ela já baixou já colocou no jogo dela então que bom que você colocou no seu jogo aqui você está jogando com a casa tá bom deixa eu ver aqui mais o mimimi sim sim comentou que ele assistiu os meus vídeos há um tempinho já e que ele ama as minhas casas e se eu poderia fazer uma casa abandonada para que vocês reformem né no caso dos inscritos e ele falou outras coisas também e é isso comentário é basicamente focado nisso né então eu queria saber se vocês querem que eu faça as casas abandonadas para vocês é mas o caso aqui agora como eu tô jogando no outro jogo né para vocês colocarem assim as minhas casas no jogo de vocês para reformarem vai ser um pouco mais complicado porque vai ter que fazer mais alguns passos né não é tão complicado mas muita gente não vai querer né então não sei se isso é muito viável agora mas quem sabe no futuro né e esses foram os comentários eu agradeço a todo mundo que comentou no vídeo né e que comentem nesse vídeo aqui também que vai me ajudar muito na divulgação dele deixa um like como sempre se vocês estão gostando eu já fiz mais ou menos a parte central da casa do lote do apartamento no caso aqui foi sala cozinha essas coisas todas eu tô fazendo primeiro quarto agora que foi um com um quarto bem legal tem essa janela lona né tudo mais todos os quartos né tem essa vista para a cidade já que essa parede toda de janela né basicamente e aí utilizei o pé de parede de CP como eu tinha dito né usei esse de cat que eu achei bem lindinho bem bonitinho e esse outro que é um roxo assim cinza né e me passou pela cabeça ontem que eu tava querendo assim umas pés de paredes diferentes para fazer algumas coisas lá no instagram né que lá no instagram foco bastante em decoração e tudo mais né então eu tava procurando achei acabei achando esses papéis de paredes e resolvi trazer para essa construção aqui não necessariamente significa que todas as outras terão papéis de paredes de CP tá bom mas como eu já tinha aqui no computador e resolvi utilizar e não é uma coisa que vai mudar muito a vida de vocês caso vocês não tenham é só vocês colocarem outro pé de parede no lugar colocar outras coisas enfim né vai do gosto de vocês o jogo vai acabar substituindo essas coisas e tudo mais caso você não tenha e é isso então esse quarto ficou bem bonitinho ficou bem grande até todos os quartos ficaram um tamanho bem grande e eu considero esse quarto principal né porque o outro quarto eu acho que tá com uma vibe mais adolescente na minha opinião além desse quarto tem uma lareira né que é super super legal e essa casa esse apartamento ele vai ter dois banheiros dois quartos do estúdio sala cozinha todas essas coisas né e teremos dois banheiros para parte da casa não serão suítes tá bom eu achei legal fazer assim não sei porquê mas eu fiz e saiu assim tá então esse é o segundo quarto o quarto eu acho que ele tá mais como vai ver adolescente assim tudo mais né mas nada impede que vocês transformem ele no quarto principal colocando uma porta para o banheiro daí de dentro enfim né vai de vocês agora eu tô fazendo alguns talfazuns aí né e uma coisa que eu achei bem interessante nesse apartamento foi gostei bastante dele na verdade e vamos discutir sobre o reino da magia né que já saiu o trailer provavelmente tá aí meio dia então se você está vendo esse vídeo depois vai lá no canal do The Sims que vai tá tudo por lá tá bom e as minhas expectativas falando antecipadamente estão baixas né porque eu tento manter as expectativas baixas dos pacotes do The Sims mas eu espero que venham coisas bem interessantes como o novo mundo né e vocês vão depois vocês vão ver lá o trailer pra ver se eu acertei algum palpite aqui tá bom eu quero que espero né que venha um novo mundo eu gostaria muito que viesse um novo tipo de animal né uma criatura assim de bicho mesmo pra gente poder criar quem sabe eu gostaria muito disso mas não sei se eles vão tão longe né eu queria também que os pontos de magia fossem diferentes dos pontos dos vampiros né que a gente já viu anteriormente mas eu acho que não vai ser então já tô me conformando também tá bom eu acho que a gente vai aprender magia através de livros que a gente vai ler provavelmente vai ser isso né assim como nos vampiros eu não queria não queria mas eu acho que vai ser assim que vai ser e eu acho que vai trazer eu acho que esse pacote vai trazer coisas inéditas com certeza dos outros The Sims né assim como foi as outras expansões dos pacotes sempre trouxe alguma coisa inédita que a gente não teve ainda então eu estou ansioso para ver o que vai sair né tô com o pé no chão tô tranquilo né assim não tô esperando nada demais mas o que vier vai ser lucro né mesmo então o vídeo tá chegando no final eu só vou fazer o estúdio eu achei que ficou bem bonitinho esse estúdio também bem lindinho também pelas janelas que deu uma iluminação toda especial no cômodo né utilizei esse aí do ao trabalho que eu acho mais bonito mas enfim né vai de vocês e se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal ativa o sino de notificações me siga lá no instagram que é arroba gamesins e até o próximo vídeo tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto